Dê uma flor, amor, pra você de coração. Agora não vai pegar e jogar nele ou jogar no mar. Quando sai, você joga pra você ver que eu dei de coração. E o que é uma flor de coração? De coração é uma coisa que você dá com sentimento. Sentimento bom. E a flor é uma coisa linda e importante. A pessoa, quando vem lá, a pessoa só tá aqui e sente amor. A cara dela, a cara dela. Não tem nem isso aqui não, se tiver olho não. Olha o cavudado, sabe o quê? É uma tapa, é um empurrão. Agora uma flor é uma coisa que a pessoa tá dando de coração. Pra quem já apanhou de pião roxo, hein? Ela levou uma pizza de pião roxo. Quem vai levar uma pizza? Pai. Eu levei uma pizza. Ela veio pra cá, fui fazer um vídeo mais. E ela já passou na caridora. Pega a flor. É braba, viu? Aí quando acaba deu uma pizza. Aí, outro dia... Isso aqui é da flor de sentimento. A gente pega uma coisa e dizia, pega a flor! Oxe! Pega a flor também, oxe! Aí, jogou no mar. Tá vendo aí pra você ver? Pegou a flor, jogou no mar. É uma coisa que eu dei tanto de sentimento. O que é o sentimento? Pega a flor! Sentimento é coisa boa. Deixa eu botar ela aqui na cabeça, que eu vou guardar. Ela tá faltando o vestido. É. Bonito. Pegou uma flor aí, ó. E ela tá bonita? Quem? Ela. A moto da vida foi bonita. Ela tá faltando a maquiais. Oi! Hoje ela... Não, se eu me maquiar, eu fico bonita. Ah? Não, fica não. Se eu puxar os olhos aqui, eu fico bonita. Fica não. É que nem o... E se eu fizesse aquilo? É que nem o frango de macumba de... O frango de macumba disse que você... Tá vendo, Nunga? Ele sabe muito sobre macumba, Nunga. O frango de macumba de... O frango de macumba, ele achava que ele disse que você... Quem é o frango de macumba? É André. É o frango de macumba. Olha, André, tá vendo? Acho é bom. O frango de macumba... Agora... Que ele vai me chamando de bebão. E ele tem um bebão, porque o pai é um bebão. E ele me chamando de bebão, ele é o pai dele. Mas é uma coisa certa. Ele não serve o exemplo do pai de beber cachaça, não quer. Se ele não bebe, não. Ah, que ele é pouco dia, rapaz. Ele não... André não bebe. Ele não toca de bebida. E pai não bebe também, não? O pai não bebe todo dia, não bebe. O pai não bebe não também, não. Vai, pai? Ele me bebe de uma vez. Eu fiquei conversando sozinha dentro de cá. Eu entro com as portinhas de chave chinelou pro meio do mundo. Passe festas, me deixou bestando. Beba. Eu lembro é que me bebe dor, viu? Primeira vez, só uma vez só na minha vida. Porque depois nunca mais. Ah, depois só amor e carinho. Eu nunca tinha bebido nenhum dia na minha vida. Hoje em dia. Nem nada. Se não fosse a cachaça. Nós era pra ter 20 filhos. Deus me livre. Porque aí sabia ter um filho, viu? Ela... Dos tantos ela tinha os filhos. Ele sabia criar, viu? Era tudo bem limpinha. Era... Sabia... Os filhos dela pode ter prazer. Por isso tudo tem prazer com ela. Com eu, não. Com eu. É igual um... Um cachorro pra ali. Ele mal liga. Liga assim quando... Veio pela casa, mas... Não liga igual liga pra ela. E ela era muito bonita quando era nova? Quem? Porque ainda é bonita, mãe, né? Ah, ela é bonita. Ela só fica... Quando ela... Aquela ruma de cor na cara dela. Fica parecendo aquela... Aqueles monstros, aqueles filhos de terror. Uma mulher que faz um monstro. Ela liga aquela ruma de passear. Vanessa. Vanessa. Gosto de me arrumar. De fazer minhas unhas de olho. De fazer meus pés. De fazer meus cabelos. Ah, que ela interessa. Faz pra tu ir fazer coisa pra ela. Fazer o quê de coisa? Eu não faço nada? Faz nada? Eu não faço nada. Não, eu não faço nada. Não, você só fica só correndo do canto pra outra. Eu vi, eu vi, tem os filhos. Eu vi tudo, tudo em meio. O que tu acha daqueles vídeos que eu faço lá? É uma coisa que tem coisa. Adeus, agora o que tem lá é galinha, viu? Ela tem muita galinha. Pronto, pois aí, digo, o frango, eu já mandei o recado. O franguinho de macumba, ela fez fazer um bocado de macumba. Tem muita galinha. Tu vê o tanto de sapo também, grandão, assim que apareceu. Ah, eu tô ligado pra ele fazer macumba. É que ele parece só aquele frango de macumba. É isso, creio que é o frango de macumba. Adeus, agora falando certo, tu já fez macumba alguma vez na tua vida? Ninguém. Já fez macumba, fez pôr de macumba alguma vez na tua vida? É? É, não, é mentira, né? Falando a verdade, viu? Tu já foi alguma vez pra negócio de macumba? De macumba? Sim. Eu todo, eu toda sexta-feira eu ia, era comer a farofa do frango. E eu pra lá, quando chegava lá. Minha mãe viu até os frangos. Tem um centro espreito, né? Aí um dia eu, 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 eu vi o povo dançando de Corral, eu tinha 15 anos. Aquela rua de mulher dançando. Eu digo, eu vou olhar ali. Aí cheguei lá e mandaram eu entrar pra dentro. Aí eu entrei. Aí na hora de, 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 atar jazão de barro bem grandão. Cheio de farofa, com azeite tender, muita pimenta malagueta. Aí quando, e, e dava uma dorzinha, cara. Nesse tempo não é pinto, cachaça não tinha de litro, não. Era de garrafa, só. E, porque a pimenta ardeu a boca, foi muito. Aí tomei as primeiras horas. Aí me avestia, e toda sexta-feira eu ia olhar. Que é pra lá. E eu achava bonito, viu? E o que era? Ou o povo usava essas coisas na macumba pra que era? Rapaz, tem uns que é pra mulher votar pro homem. Tem uns que é pra se afastar. É coisa do diabo. Aí já tem uma que baixa o cão. Tem outra que já baixa o tipo de espírito. Tem um que baixa o cão alguma vez. O de bavan era o cão, não era o cão. Agora o de nenê era. Ela tem um, tem um cão, eu tenho uma sobrinha que ela mais cantou, né? Aí também tem o que faz mal da família dele. Ele fala ele próprio, ele diz que nenê. Aí o de nenê. Eu fui pra um acolá levar uma... Ela deve tá nele, aí ele lá onde ela mora, viu? Aí não sabe. Se chamaram pra levar uma pessoa lá no alto, na mota. Falei que não vai demorar lá na cadeira. Lá na casinha de Itaipa. Aí a velhinha e a filha devem ter o centro espreito, né? Aí eu... Você tá achando agora, bebida. Ela me deu... Aí eu digo, aí tem cana. Aí, Rosa disse, tem cana toda a universidade. E é peidando aí, que é peitão. É não, é peitão, não é que é peitão, viu? Ela se fosse peidando. Aí eu me sentei, né? Na cadeira. Aí quando eu olhei, vi aquela pessoa com os cabelos todos parofados pra cima. Dizendo, é você, que eu vou lhe agarrar. É ruim. Menino, eu soltei o copo de cachaça, então eu soltei tudo, ó. E saí. Saí, aí eu fui sentar lá fora. Porque ela era doida por eu, essa velha. Pra mim, mais ou menos. Ela queria. Aí foi pra lá e o espreito dela... Ela... Ela veio pra cima de eu espreito dela. Que era uma cabocca. Chamava... Era malunguinho. O cabelão dela é... O que é malunguinho? Malunguinho. Hã? O que é malunguinho? É. Amor! Diga, amor! Aqui, olha. Aqui é o espreito malunguinho. É, malunguinho não acabou. Aí eu... O que é malunguinho que eu não sei? Malunguinho é oito. Aí a mulher queria ter a garra dizendo que tava com o espreito malunguinho. Correu pra vir com a minha garra, que eu não me soltei dela. Ela soltei a garrafa de cana que tinha lá e soltei tudo. Aí fiquei toda minha roupinha e todo. Sentei de longe. Aí a veinha, vem cá, vem cá. Aqui não era a veinha não. Era outra mulher que tava lá. Que eu não posso falar o nome dela. Aí... Ela fala ali não. Eu vou tirar. Aí o povo tirou, né? Aí ela saindo aí disse... Aí gritou... Vem, vem cá, eu já vou embora. Falei pra ela assim... Ô, Samaria, já saiu o caboclo, tchau. Aconteceu o que aí? Oxe, eu saio toda... Toda a espenteada que ela ia me agarrar e eu... Aí fui com medo. Ainda tô arrubiado aí. E porra e porra. Aí era o espreito malunguinho. Era, malunguinho. Acabou com a malunguinho. E o caboclo papacu, o senhor já viu não? Quem? O papacu. O senhor já viu os espreitos aí que estão falando de papacu. Eu? Eu digo uma coisa. Existe ensai também? Nada. Não tem ensai, não. Qual o nome dos outros espreitos? É, tem Zé Pilinta. Zé Pilinta é o quê? É o que fazia todo dia bebê cana. Tem bobagira. Que essa é a da profunda dos espíritos. É, dos espíritos. Olha, eu vou dizer uma coisa. É, eu também. Ela disse que foi muito ruim. Tinha noite que eu doido pra... Chegava meio chumbado, bebo. Ia me deitar na cama. Ela dava na puta, pega o cara. Era lá pro outro lado da cama no chão. Aí no dia que... Aí no outro dia. É, aqui você quer ir seitar na cama. Tanta coisa que eu queria se beber. Eu digo, ah, vou lá se comer. Oxente, eles me escolhavam, bebo o dia todinho. Só o tempinho que eu tinha sossego era quando ele tava no trabalho. Quando eu chegava em casa, ela me escolhava de tudo que não presta no mundo. Mas era porque quando eu chegava em casa... Os filhos nasciam, ele dizia que nenhum era filho dele. Era tudo filho dos outros machos. Era rapariga velha. Aí ia me deitar depois, ia deitar numa cama comigo. Eu dava era chutão mesmo, derrubava no chão. Tá vendo aí? Pra vocês que estão assistindo, olhando. Eu assistindo e olhando... Eu via muito ajeitar um homem depois dele me escolhambar tudo que não presta na vida. E hoje ainda tem... Só em casa dedicada, fazendo comida pros filhos dele. E hoje é amor? Não, hoje o que? Hoje é caceto. É... Peraí, peraí. Ei. Deixa eu dizer. Esse vídeo eu vou mandar pra uma pessoa. Teve um... Uma pessoa que assiste o meu vídeo. Vídeo. Ele veio de Goiás, lá pra Catarra de Pera, só pra vir tirar umas fotos, faz eu. E outra que mora em São Paulo, que é a Luciana. Esse vídeo eu dedico a ela e ao esposo dela. Ela pediu que eu fizesse outros vídeos. Mas depois eu deixei. Aí agora eu tô pensando de... Nós botar um canal de vídeo. E aperta o dedo e assista, vem assistir. Porque aí é bem feito. Faz que nem... É tipo o meu. É tipo o meu, ele diz que aperta o dedo e coxa. Daqui pra cá, eu sou a Deus. E daqui pra cima é Deus. É... Olha pra Deus. Tchau. 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 Tchau.